Sábado, no Olhar ao Mundo. O presidente turco perde o governo de Istambul enquanto recebe o ultimato americano. Conflitos durmentes, o bombas-relógico. Destaques desta semana, onde Luís Tomé é o convidado de António Mateus, no Olhar ao Mundo. Sábado, às 14h20, na RTP3. Sábado, às 14h20, na RTP3. Sábado, às 14h20, na RTP3.